Quanto tempo faz que você não ora Quanto tempo faz que não canta mais um hino de vitória Quanto tempo faz, já faz muito tempo, nem se lembra mais Mas hoje chegou para ti um grande renovo Deus vai colocar em sua boca um cântico novo Comece a glorificar o seu santo nome Pois Ele está presente e vai te alegrar Quanto tempo faz que não tens alegria Quanto tempo faz que você perdeu o dom de profecia Quanto tempo faz que a sua vida é triste e vazia Quanto tempo faz, já faz muito tempo, nem se lembra mais Mas hoje chegou para ti um grande renovo Deus vai colocar em sua boca um cântico novo Comece a glorificar o seu santo nome Pois Ele está presente e vai te alegrar Mas hoje chegou para ti um grande renovo Deus vai colocar em sua boca um cântico novo Comece a glorificar o seu santo nome Comece a glorificar o seu santo nome Pois Ele está presente e vai te alegrar Comece a glorificar o seu santo nome E não tem o seu santo nome Ele está presente e vai te alegrar A CIDADE NOVA Para ti um grande reno de profecia E vai te alegrar A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA